Que loucura é isso, cara? Que loucura é isso? Meu Deus! Nossa Senhora! Tá pegando fogo por tudo aqui, não passa nada. Não passa nada, gente. Tá pegando fogo a casa aqui embaixo. Caralho! Caminhão da Maxu, indo pra Chapecó. Gente do céu! Tô aqui chegando em Coronel. O caminhão da Maxu tombou. Acho que o cara morreu. Tá pegando fogo tudo aqui. Nunca vi coisa igual. Nunca vi coisa igual. Tô arrepiado. Cada explosão, gigante. Meu Deus! Tá pegando fogo a casa aqui embaixo. Gente, nunca vi coisa igual.